Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume em transa Mas quem sou eu se quiser vir pra cá Vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar vai fazer falta Se teu hobby é sentar Nem vou te criticar Pode parar bem, parar bem Mas preciso de você pro rolê valer Então senta bem, senta bem Então sarra, então sarra A bunda no chão, a bunda no chão Então sarra, então sarra O porpozão, o porpozão Então sarra, então sarra A bunda no chão, a bunda no chão Então sarra, então sarra O porpozão, o porpozão O porpozão, o porpozão Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume em transa Mas quem sou eu se quis